Fala galera, vou apresentar pra vocês aqui a nossa nova linha de farol Farol aqui do Mercedes 1113, 1313, famoso cara preta, excelente qualidade, padrão aqui, top Esse aqui barato demais, saindo apenas R$ 109,51 Esse aqui é o outro lado galera Pessoal chama aí de cara preta, esse aqui cabe no 1313, 1113, né? Temos aí apenas R$ 109,51 Tem aqui a nova linha também aqui da Vox, caminhãozinho leve, R$ 820, R$ 850, R$ 710 Olha só, padrão original galera, top demais hein? Por apenas, isso que é barato, aqui tem preço pessoal, R$ 311,60 Tem aqui o lado direito e o lado esquerdo pra vocês E agora, vou mostrar a novidade aqui ó Esse aqui é o cara, esse aqui é campeão de venda hein pessoal Farol de neblina do Axos Olha só, esse aqui se eu não me engano é o lado esquerdo Esse já vem com chicote né? Chicote ó Clubezinho pro farol E o melhor de tudo é preço Porque aqui no Peça Agora a gente tem preço Aquele que tá saindo aqui ó, a R$ 115,97 Vou passar pra vocês aqui o outro lado também Ó, Axos E manda pro Brasil todo, não manda Rodrigão? Manda, sim Enviar aqui a gente tem preço, tem prazo Qualidade, eficiência E por último aqui eu tenho o piscazinho do Axos também ó E o ideal é comprar o par aqui ó Coloca tudo novinho, lente nova E esse daqui tá saindo por apenas Tá aqui o valor galera, desculpa R$ 48,42 R$ 48,42 Então pra vocês aí ó A gente tem trabalho, produto novo que chegou pra gente Marca boa né, de primeira linha Forte luz A gente tem Vox linha leve Mercedes cara chato aqui O cara preto 1113, 1313 E aqui eu tenho o do Axos O cara chato aqui A gente tem como me enviom Ums A gente tem como me enviomar